Bom, eu não tenho vontade nenhuma de ficar falando um monte de besteira como vários caras fazem quando acertam análises e palpites. Se você realmente gosta do nosso canal e quer assistir o vídeo que está escrito análise da luta entre o Whindersson e o King Kenney, aqui no canal você assista. Aqui vai ter os highlights desse combate em slow motion, nos melhores momentos, golpes acertados, esquivas e tal. Espero que você goste, enquanto você está vendo aqui já está acontecendo. Obviamente fiquei chateado com o Whindersson, infelizmente eu apostei no King Kenney e felizmente ganhei, mas digo infelizmente porque meu coração ficou chateado com o Whindersson porque eu sou extremamente fã dele, eu adoro ele e para mim ele é um exemplo de ser humano que não tem igual, não tem igual para mim, para você talvez não seja. Para você talvez seja um idiota que não sabe lutar, que quis brincar, que é humorista, que é palhaço, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Cara, para você talvez ele seja o que você quiser que ele seja. E eu respeito até a opinião que você tem sobre as pessoas, sobre mim, sobre ele, sobre todo mundo. Então como eu estou chateado, estou realmente triste e o dinheiro que a gente apostou em relação à técnica de quem que vence e tal, é irrisório em relação a tudo, talvez para a galera que esteja assistindo, seja um dinheiro, talvez um salário, talvez uma coisa importante, talvez uma coisa que alguns milhares de reais a gente conseguiu vencer apostando e entendendo quem que poderia ganhar em relação a nível técnico, casamento de jogo, casamento físico, envergadura, velocidade, quem é que tem o jab mais rápido, quem é que tem a maneira de entrar mais lenta, mais rápida, quem é que pendula, quem é que fica com a cabeça estática, quem é que não fica, tudo isso é um estudo muito minucioso e que com certeza leva no mínimo horas, no mínimo, para a gente fazer uma análise de uma luta. Nesse card do Kingpin Boxing, que dentro do site teve quatro lutas para a gente apostar, a gente ganhou 4x0, que foi a Barbie vencendo a Elle Brooke, a Julie Pocah vencendo a Ellen Brooke, são duas irmãs, o nome é quase parecido, foi o Gibbs vencendo o Jarvis, que era azarão, o Gibbs, e foi o Whindersson perdendo, infelizmente, para o King Kenny, que o Whindersson era favorito, então dessas quatro lutas, dois azarões na casa de apostas a gente colocou como favorito e acabou vencendo as apostas, legal, nossa, incrível. A minha tristeza foi pelo Whindersson, por ele não ter desempenhado o que ele tem dentro dele. Eu nem vi a coletiva de pós-luta ali no ringue, não quis saber também, mas eu sei que ele não desempenhou, que ele não soltou o que ele tinha, ele foi pego ali pelos jebs, pela movimentação. O Whindersson não lutou, tá? E o King Kenny lutou, foi isso que aconteceu. E o King Kenny, eu já vou dizer agora, ele vai tomar um pausão para o Gibbs na final. Eu vou apostar no Gibbs muita grana, no mínimo uns mil, dois mil, vou apostar no Gibbs. Porque ele vai ganhar. Então, infelizmente é isso. Tamo junto, um abraço, assista aí nossos vídeos do canal, se inscreve, se você chegou até aqui do nada, meu Insta é CaioCFx, está aparecendo aqui em cima. Um beijo, valeu. Um beijo, valeu. Um beijo, valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.